Olá, muito bom dia, muito bem, entrando no ar aí mais um TV Esportes e a Federação Internacional do Judô confirmou mais duas vagas para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris. Assim, a paranaense Natasha Ferreira e a sojipana Ketlin Quadros estão oficialmente garantidas na França. A Confederação Brasileira de Judô anunciou o nome das duas atletas na Seleção Olímpica para Paris 2024. Natasha Ferreira vai competir na categoria até 48 quilos, enquanto Ketlin vai disputar nas 63 quilos. As vagas foram garantidas após realocações de cotas pela Federação Internacional da Modalidade. Medalista olímpica em 2008, nos 57 quilos, a atleta que treina na sujipa de Porto Alegre subiu de categoria e conseguiu entrar nos Jogos pelo critério de cota continental pan-americana. Já a estreante Natasha garantiu a vaga por cota continental realocada, herdando uma das cotas não utilizada por outro continente. Tanto Ketlin quanto Natasha estavam com as vagas encaminhadas após o Campeonato Pan-Americano e da Oceania de Judô realizado em abril no Rio de Janeiro. Com a confirmação de mais duas vagas, o judô brasileiro vai contar com representação em 13 das 14 categorias individuais olímpicas. Além disso, o país também tem o time completo na prova por equipe mista. Apenas o Japão, maior potência mundial no judô e a anfitriã França, que tem todas as vagas garantidas como o país sede, terão judocas nas 14 categorias. Muito bem. Bom, agora aqui no TV Esportes a gente vai conversar com o Pedro Cortman e com o Gustavo Cortman, que é o pai do Pedro, né? E o Pedro que é campeão brasileiro de xadrez sub-8, campeão brasileiro de xadrez escolar sub-7, também mestre nacional e que busca em um sonho, participar do Mundial nesse ano. Bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Gustavo. Então, está nessa batalha, nessa trajetória aí para ir em busca do Mundial então, Pedrinho, é isso? Sim. Quantos anos tu tem? Eu tenho oito anos. Oito anos. Com quantos anos, faz quanto tempo já que você está jogando xadrez? Três anos. Três anos? Se eu ia aos cinco. E o que que te chama a atenção, o que que te chamou a atenção para começar, para te ficar com cinco anos, né? Para começar com xadrez? Na verdade... Foi o teu pai, incentivo, como é que foi? Na verdade, eu não tinha... Um pouquinho o microfone mais próximo para nós. Não tinha nenhum... Nem conhecia, mais ou menos, como se movia as peças, nem jogava, nem via os jogos. Daí, no dia das crianças, minha avó Vera me deu um tabuleiro. Ela achou que era pela trilha que tinha do outro lado, só que daí eu fiquei insistindo para minha mãe me ensinar a jogar e ela não queria, porque achava que ia ser muito difícil. Daí, depois de me insistir um monte, ela me ensinou. Daí eu fui, fiquei jogando com ela, com o meu pai. Eu... do pai eu nunca ganhava, demorou bastante. Eu só consegui ganhar pela primeira vez do pai quando eu me sei aulas no La Salle Santo Antônio com o prof. Marcelo. Legal, legal. Bom, faz três anos já, né, Gustavo, já jogando xadrez. Como é que está sendo esse trabalho para vocês? Por que agora a gente tem alguns troféus aqui, né? Para explicar um pouquinho cada um desses troféus, só para a gente dar uma visualizada aqui. Cada um desses troféus, o que são cada um desses troféus para a gente aqui? Explica aí, Pedrinho, como é que são cada um desses troféus aqui? Como é que eles foram conquistados? O troféu, esse aqui que tem, que é mais bronzeado, o mais... o da minha frente, o mais da minha frente. É o de... Sub-8? O campeonato brasileiro escolar. Sub-7. Só que aquele escolar era sub-7. Isso. E era classificado sub-7, sub-8, sub-9, sub-10, a cada uma categoria. Então, eu tinha vantagem porque eu só jogava com uns de 7 anos. Legal. E esse aqui? Esse aí é o do brasileiro geral, que era entre sub-7, sub-8, não tinha sub-7. Então, eu jogava até com uns de 8 anos. Esse eu fui campeão também, que nem o escolar. Legal. E esse aqui, do Floripa? Esse aqui eu ganhei o Skull, que é só de crianças, do torneio... do maior torneio da América Latina. Legal. Como é... Como é... Mestre nacional. Como é ser um mestre nacional do xadrez? Eu acho que um monte de gente se inspira em mim. Eu acho... Falei. Eu acho bom, porque... É tipo, eu gosto de bater metas. Legal. Bem legal. Como é que é conciliar os estudos com o jogo de xadrez? Quantos fazem treino, uma rotina de treinos? Vamos dizer assim, treinos, né? Jogos por dia? Eu treino quase todos os dias. Quer dizer, quando eu treino, normalmente eu jogo umas 3, 4 partidas e analiso. O microfone um pouquinho mais próximo para nós. Virtualmente? De maneira virtual ou com outros adversários? Online. Online. Com outros adversários online. É mesmo? Às vezes eu jogo com o computador também. Mas normalmente eu jogo contra os outros adversários. E você prefere online ou cara a cara? Eu prefiro online. Online. Porque daí eu não preciso ficar viajando muito e etc. Legal. O Pedrinho tem jogado campeonatos aqui da ONG Embrião, campeonatos aqui do Metrópole, de outros clubes de xadrez organizando quase todo final de semana. Então, durante o mês, pelo menos os dois finais de semana por mês, a gente está lá junto com outros pais também, de crianças, incentivando o xadrez, o xadrez nas escolas também. E a gente nota que muita gente ainda tem desconhecimento sobre o que é o xadrez. Acha que é um esporte mais de senhores de idade, ou um esporte que envolve muito intelecto. E, na verdade, basta começar. O Pedro começou com 5 e conseguiu aprender muitas coisas. O xadrez auxilia muito no desempenho escolar. E a gente está precisando muito de outras pessoas jogando xadrez de apoio das empresas também, para a gente ter uma maior visibilidade desse esporte, que faz tão bem para as nossas crianças. Exatamente. Bom, como é que está esse trabalho, realmente? A gente começou falando sobre que ele está em busca de vocês, estão em busca de participar do Mundial. Onde acontecerá esse Mundial? Quando acontecerá? E como é que vocês estão realizando esse trabalho para realizar esse sonho? Bom, a gente vai ser o primeiro Mundial que o Pedro pretende participar. O Mundial vai ser na Itália, vai ser na categoria sub-8. Então, é a categoria onde ele recém fez oito anos, então, é a categoria ideal que ele está agora. É um campeonato que vai ser na cidade de Montessilvano. E os campeonatos internacionais têm taxas muito altas e eles exigem que o atleta, o enxadrista, fique no hotel do evento. Então, acaba, são cerca de 30 mil reais por baixo para o Pedro, mais um acompanhante, participar. Então, a gente abriu uma vaquinha. A vaquinha está disponível no Instagram do Pedro. O Pedro tem até um Instagram, quem quiser acompanhar a trajetória dele é arroba pedrinho.chess. Onde você pode ir lá acessar o link para a doação da vaquinha. A gente está ali também com o link, o Pix também, para o pessoal poder também realizar. E o nosso objetivo é representar o Rio Grande do Sul, representar o Brasil no Mundial. A gente tem muitos colegas que jogam xadrez também, que torcem também uns pelos outros. E vamos levar a bandeira gaúcha aí, que está precisando. É, o legal, o bacana, né, como está o Pedrinho, o Pedro, a gente está vendo aí algumas imagens aí do... Acho que foi em Florianópolis esse aí, eu acho. Isso é Natal. Natal? Não estou enxergando. Ah, isso aí é Natal. Tá, beleza. Esse foi o campeonato brasileiro? É, o brasileiro geral, o sub-8, não o sub-7, o sub-8. E agora esse ali é em Pelotas. Esse é em Pelotas. Quando eu estava jogando com o campeão geral dos adultos, o GM Alexander Fier. Olha aí, o que... Qual a maior dificuldade, adultos, o sub-8, o sub-7, com quem mais tu tem... Ou não existe adversários, assim, que tu... Não existe dificuldade, nem... Eu jogo com qualquer um. Alguns acham que é normalmente os adultos, mas pode ser algumas crianças, alguns idosos. Legal. Bom, então o pessoal pode entrar em contrato ali por meio das redes sociais do próprio Pedrinho, né, realizar essa campanha. Até quando vai estar aberta a campanha? Ela vai ficar aberta até durante o campeonato, né? Como a gente tem aí um longo caminho pela frente, né, de arrecadação, a gente está buscando incentivo aí de pessoas que gostam de xadrez, pessoas que gostam de esporte, gostam de incentivar as crianças a praticarem esporte, né? Para a gente poder representar aí o nosso estado internacionalmente. Então até novembro desse ano vai estar aberto lá. Ah, maravilha. Bacana. Parabéns, Pedrinho. Boa sorte. Tá bom? A gente com certeza aí quer... Vai te ver ainda no Mundial e vai dar notícias por aqui também. Tá bom? Parabéns aí. Boa sorte. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Pedro. Valeu. Vamos falar agora de futsal. Vamos para as quadras de futsal. O gauchão da Série A começou no final de semana. Disputa aí de sete jogos em diferentes regiões do Rio Grande do Sul. Destaque para a vitória do Atlântico, um dos principais candidatos ao título. Dezoito times participam do campeonato que é organizado pela Liga Gaúcha de Futsal. A bola até já tinha rolado antes, com a realização de algumas partidas antecipadas, mas oficialmente a competição teve o pontapé inicial apenas no último final de semana. Foram cinco jogos no sábado. A AG ganhou fora de casa, dois a um, no APF Gentil. Já a AMF, quatro a três no Cerca, em Marau. E o Lagoa Esporte Clube, três a dois, na AF, em Sananduva. Também garantiram os três pontos, mas nos seus ginásios. Dois duelos do dia terminaram sem vencedor. Guarani e Uruguaianense ficaram no zero a zero em Frederico Westphalen, enquanto a AGF e Santa Rosa Futsal empataram um a um. O Atlântico, um dos grandes candidatos ao título, só entrou em quadra no domingo. Em confronto repleto de mudanças no marcador, o Galo superou o Horizontina por seis a quatro. O atual campeão da Liga Nacional era o mandante, mas a partida foi disputada em Nonoai, numa iniciativa da prefeitura local para fomentar a modalidade no município. Agora, com dois jogos disputados, o time de Erechim lidera a competição com seis pontos. Numa semana louca, o Atlântico volta à quadra nesta quarta-feira no jogo de ida contra o Jaraguá pela Copa do Brasil. Na sexta-feira, com rodagem do elenco, recebe no Caldeirão do Galo o APF Gentil, em nova rodada do Gauchão Série A. E no dia seguinte, tem compromisso complicado no Paraná, diante do Campo Mourão pela Liga Nacional. Mas voltando ao Gauchão Série A, quem também se deu bem no domingo foi o Serro Largo. O campeão da Série B, no ano passado, entrou na divisão de elite com um triunfo por 3 a 2 na visita ao Guarani de Espumoso. Tenistas e instituições promovem hoje o leilão solidário dos atletas para arrecadar verba para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Estrelas do tênis, como o ex-líder do ranking mundial, o Daniel Medvedev, Bom, agora vai ficar melhor, Medvedev. E os top 10, Andrei Rublev e Kasper Rudi, doaram em suas raquetes e kits utilizados no torneio de Roland Garros deste ano. Serão mais de 30 itens leiloados de times e atletas nacionais e internacionais. Haverá também experiências exclusivas, como os tenistas Gustavo Kirten e Fernando Melejene. Idealizador da iniciativa, o caixense Marcelo de Moliner, então faz o convite. Fala pessoal, Marcelo de Moliner aqui e queria convidar vocês a acompanharem a transmissão do leilão solidário dos atletas nesta terça-feira. Você pode assistir ao vivo pelo canal do YouTube do Recreio da Juventude, a partir das sete e meia da noite. Dê o seu lance pelo WhatsApp ou faça sua doação para ajudar na reconstrução do Rio Grande do Sul. Contamos com a sua participação, unidos pela reconstrução do Rio Grande do Sul. Tá feito o convite, tá bom? TV Esportes volta amanhã ao meio-dia e 15. Fica agora com o programa Estádio, destaques esportivos pelo país, tá bom? Até amanhã, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.